Música What's up, learners? Bom, eu não sei se vocês separaram, mas o canal sofreu várias mudanças ultimamente. Vocês separaram isso? Houve uma mudança nas edições, mudança no cenário, a minha aparência mudou, e também a mudança no nome deste canal aconteceu. Agora o Cai Como Uma Luva deu lugar ao meu nome. Júnior Silveira. E por que tudo isso aconteceu? Do meio do ano pra cá, eu mudei bastante. E eu não estou falando em mudança física, sabe? Mas uma mudança mental. E essa mudança que aconteceu se deve a vários fatores, né? Mas esse ano de 2017 foi muito importante pra mim e pro meu canal. Eu fui chamado pra participar do aulão lá no YouTube Space no Rio de Janeiro, o aulão do Enem, né? Do YouTube Edu. O meu Instagram e o meu canal no YouTube saíram aí, né? Em artigos, em reportagens aí de sites famosos na internet. E também nós fizemos, fechamos o final de ano praticamente com chave de ouro, com o nosso curso de inglês pra viagem, que também foi um sucesso, né? Que eu não esperava. O curso teve uma ótima receptividade, né? Por parte de vocês. E também foi o ano que nós fizemos várias turmas do meu curso de inglês fechado. Então muita coisa aconteceu esse ano pra mim e pro meu canal. E isso impactou muito positivamente na minha forma de pensar, na minha forma de agir, produzir vídeos e tratar o público e tratar todos vocês. É claro que eu ainda continuo um professor de inglês meio lesado, né? Tá? Certas coisas nunca mudam. Mas eu sinto que eu estou em uma fase mais madura da minha vida. Uma fase onde eu me preocupo muito mais em ensinar você, meu querido learner, que já me acompanha há muito tempo, sabe? Desde o primeiro vídeo. Eu estou mais preocupado em ensinar você, que me prestigia, do que ganhar novos inscritos e ser um teacher tube de 500 mil, um milhão de inscritos, sabe? Claro que se eu tivesse tudo isso, se eu tivesse esses números, ia ser muito legal. Claro que seria. Mas não é minha preocupação no momento, sabe? Eu não estou preocupado com isso. Eu estou em uma fase onde eu prezo muito mais pela qualidade e pelo engajamento do meu trabalho com vocês. Reparem que eu sempre estou respondendo os comentários aqui no YouTube, sempre respondo os comentários lá no Instagram, as mensagens que vocês me mandam. Eu posso demorar, mas eu respondo. Eu gosto dessa interação. Eu estou preocupado com as aulas do meu curso de inglês fechado, com os meus alunos. Eu estou mais preocupado em fazer o meu trabalho de uma forma geral, de uma forma bem feita, sabe? Fazer o meu trabalho da minha maneira, do meu estilo. Sem copiar ninguém, sem dar mancada com ninguém, sabe? O meu conteúdo é 100% honesto e vem daqui, 100% daqui. Se é bom ou ruim, não sei, mas pelo menos é honesto. E apesar das mudanças aqui no canal, eu vou continuar com alguns vídeos. Como, por exemplo, vídeos de música, os vídeos com os personagens, né? O Nelson Nerds, o Jefferson, o Will e os outros, sei que vocês conhecem. E os vídeos de inglês, né? Com as dicas, claro. O Cai Como Uma Luva deixa de ser o nome do canal para virar um quadro de dicas rápidas, ok? Então, o Cai Como Uma Luva agora vai ser um quadro com dicas de inglês rapidinhas, de um, dois minutinhos, para vocês aprenderem coisas rápidas que vocês possam usar no seu dia a dia. Nós teremos agora dois vídeos por semana. Então, acione o belzinho para você receber as notificações e fica ligado. Eu também quero fazer vídeos neste canal abordando a mudança de mindset. Eu acho que isso é muito importante no aprendizado de inglês. Não só para você ter sucesso na vida, né? Mas também para abrir os seus horizontes, sabe? Expandir a mente. Porque eu acho que quando você está aprendendo uma nova língua, tudo isso anda junto. Você mudar de postura, mudar de pensamento, evoluir em todas as partes da sua vida. É isso que o aprendizado de uma nova língua traz para uma pessoa. E eu quero trazer isso para vocês. Eu quero mostrar isso, as mudanças que aconteceram comigo, com os meus alunos e com outras pessoas que estão do meu convívio. Eu acho que isso vai agregar demais na vida de vocês e vai ajudar ainda mais no aprendizado do idioma para vocês. Porque é isso que eu falo muito em palestras, por exemplo, que eu faço em empresas, né? Quem não sabe, eu também dou palestras, né? Já dei palestras em várias empresas. E se você tem uma empresa e quer me contratar para falar de inglês no mundo corporativo, pode me chamar que eu vou, hein? Hashtag me contrata. Podem esperar muitas mudanças aqui no canal. Pois como eu já disse anteriormente, eu tenho planos... Olha, eu tenho planos muito audaciosos para essa internet aqui, em relação ao meu trabalho. Eu sinto que eu posso oferecer muito mais do que eu já ofereci. E tenha certeza de que isso vai acontecer. E o foco de tudo isso é sempre levar cada vez mais conhecimento em inglês para você. Esse é o meu objetivo. Eu precisava bater um papo aqui, bem franco com vocês. Eu precisava explicar, né? Sobre esse momento que eu e o meu canal estamos vivendo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado dessa ideia, porque a brilhagem está apenas começando. Eu te agradeço muito pela atenção que você passou nesses minutos junto comigo, assistindo o meu vídeo. E nós nos vemos no próximo vídeo, ok? Ou lá no Instagram, porque eu sempre estou interagindo com o pessoal lá. Thank you very much for watching. E lembre-se... See you around. Bye. Agora no canal Júnior Silveira. Cargo uma luva virou dicas rápidas. 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 Obrigado.